Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, não assusta que esse cabelo tá liso, porque eu tive que fazer um tratamento e tive que alisar. Não assustem, tá? É só um dia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho, sim. Eu vou fazer esse vídeo, vou dar alguma dica, alguma ideia pra você que tá pensando em vir aqui pra Espanha ou que tá aqui na Espanha e não sabe onde trabalhar, o que fazer da vida, tá? Eu vou falar aqui sobre os trabalhos mais demandados que tem aqui na Espanha. Apesar de tudo, né, que tem pouco trabalho, uma coisa e outra, mas dentro do pouco são os que mais tem demanda, são trabalhos normalzinhos, não é pra gente que fez uma universidade. Apesar que você, quando vem pra cá, vem como turista e fica aqui no país, vai ficar irregular, no começo você vai ter que trabalhar do que aparecer. Então, com certeza você não vai trabalhar do que você trabalhou aí no Brasil, até você arrumar sua situação, regularizar sua situação aqui na Espanha. Então, vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês um companheiro de trabalho que viveu em Madri e agora tá aqui em Galícia, me comentou uma coisa e eu achei muito interessante e até dou uma pesquisadinha pra falar aqui pra vocês. Se você mora aí em Madri ou você que tá aí no Brasil, tá pensando em ir pra Madri, existe, gente do céu, eu vi na televisão numa série aqui de comédia e eu pensava que era uma série, né, uma ficção. Pois a realidade supera a ficção, a ficção. Sim, supera, supera mesmo. E quando esse menino me falou, eu lembrei da série, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando, existe. Porque aqui eu nunca escutei falar aqui onde eu moro, disso, posso até que tenha, mas eu nunca escutei. E do que que eu tô falando, gente? É da Praça Elíptica aí em Madri. O que que é isso? É uma praça onde as pessoas que não têm trabalho vai cedinho lá, procurar um bico, um trabalho de um dia ou de dois ou um par de horas, gente que tem, que necessita trabalhar e não sabe mais o que fazer, vão nessa praça. Tem gente que vai desde as seis da manhã. Eu vi uma reportagem, tem gente que vai super cedo, fica lá às seis da manhã e fica lá até as nove, dez da manhã com alguma esperança que vem alguém pegar você ou buscar uma pessoa pra trabalhar e que seja você. O que que é isso, gente? É mais pra homem, é trabalho de construção mais bem. Tem também trabalho de, eu escutei, de esse menino que me falou era na construção. Um bico, um construtor que teve um trabalho extra e precisou de uma pessoa, vai lá e pega uma pessoa, duas, o que precisar pra esse dia e você tem esse trabalho ou às vezes mais dias. Tem caso também que você não recebe, sabe? Por isso que tem que ter muito cuidado. Esse menino que me falou isso, ele teve uma época que ele estava sem papéis, né? E sem dinheiro e morando em Madri, tava desesperado. Foi, já foi várias vezes nessa praça aí que é em Madri, uma praça muito conhecida, vou colocar aqui uma foto, muito conhecida e teve sorte, teve dia que não teve, teve dia que teve sorte de conseguir uma pessoa que necessitava desse trabalho. E o que era o trabalho? O que que ele fez? Gente, é trabalho, por exemplo, na construção, ele faz a reforma, ele quebra todo o piso, o chão, né? É de badeco mesmo, trabalho, trabalho de descer escombro, né? Pôs escada, de trabalho duro mesmo na construção e isso e aquilo. Ele falou lá que tem, te paga por dia vários presos e tem preços, né? Te paga vários preços, cada pessoa. Tem muita gente sem papel, então isso não é legal, né? É irregular, porque vem uma pessoa, vem um construtor necessitando de alguns peão pra fazer um trabalho e muitos são sem papéis. E a pessoa que tá sem papel e tá irregular e a pessoa que vai contratar também, não é legal fazer isso. Então, tá muito assim, né? Debaixo dos panos, essas coisas. Eu achei muito interessante que eu nunca tinha escutado isso, tinha visto na televisão e não sabia que era certo. Então, é em Madrid. Eu não sei se tem em Barcelona, não sei se tem aqui. Eu escutei porque esse menino veio de Madrid aqui pra Galícia e me falou isso e me comentou e eu achei super. Eu falei, nossa, eu nunca tinha escutado isso. Então, é isso. E eles vão cedo. Então, qual que é a dica que eu vou dar aqui pra você? Cuidado. Você que tá em Madrid, ou você que tá indo morar pra Madrid, ou você que tá indo morar em Madrid e se tá desesperado, ou necessita trabalhar, ou necessita fazer um bico, toma cuidado. Se você for nessa praça lá, contrata. Tem muita gente, claro, tem, quer trabalhar e diz sim, 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 sim. E às vezes trabalha e às vezes nem recebe. Então, presta atenção. Se você for nesse tipo de lugar, você já marca com a pessoa, ó, eu trabalho, mas até não trabalho, o dinheirinho na mão. Não fica com medo deles falar que vai chamar estrangeiria, ou se eles, porque eles também tá fazendo uma coisa ilegal, vai mais cair o cabelo deles lá. É mais problema pra eles do que pra você. Bom, pra você também é problema, mas as duas taxas estão com o mesmo nível. Então, presta atenção, se você for, tem gente, esse menino falou sim que uma vez foi, e conseguiu trabalho pra 15 dias, até um mês, porque trabalhava bem, a pessoa gostou e tinha trabalho, né? Daí pode surgir um trabalho, ou arrumar os papéis, se você é muito trabalhador, se você é responsável, a pessoa gostou do seu trabalho, porque, gente, pode sair uma oportunidade daí, não significa que vai sair, né? E cuidado na hora de receber, porque pilantra, gente, não depende do país ou de nada. Aqui existe muito espanhol, pilantra, e pode te contratar esse dia, nem te contratar, te dar esse trabalho esse dia, ó, e depois lavar as mãos, porque sem vergonha, pilantra existe em qualquer país, tá? E aqui também existe. Então, cuidado aí. Então, é isso, chama Praça Elíptica em Madrid. Tá bom, vamos deixar esse lado, esse, vamos deixar esse tema pra um lado, e são trabalhos mais pra homem, tá? É pra construção, ou se é pra trabalhar em alguma chácara, em alguma roça, né, capinalote, e essas coisas assim, hein, gente? É trabalho brutal mesmo, bruto. E se você tem oportunidade, trabalha bem forte, até que daí saia outra coisa pra você, sabe? Então, sempre é bom intentar, mas tem que ter cabeça pra também não vacilar você, não rir de você, porque você é estrangeiro, ou você tá necessitado, ou você está irregular, tá? Porque aqui somos todos seres humanos, e Deus vê tudo. Tá, vamos deixar esse tema pra um lado, e vamos falar de outras coisas. Outro trabalho que tem pra aqui é pras mulheres, hein? É, é da estética. Gente, eu vejo que é muito centro de estética. Aqui no meu coelho, que é um coelho pequeniníssimo, de 14 mil habitantes, eu vou contar aqui quantos tem, um, dois, três, quatro, cinco, sete, uns dez. Só que, agora você imagina numa cidade grande. Por que eu te falo isso? Porque se tem muito, é porque tem demanda. E se tem demanda, tem trabalho. Então, presta atenção que eu vou falar pra você. Se você é esteticista, se você é esteticista, trabalha bem. É boa, e não é careira, e não é que você vai fazer o trabalho e dar de presente. Não, você tem que colocar um preço bom pelo seu trabalho, né? Mas, você tem que conseguir primeiro uma fama. Conseguir cliente. Né? Não, isso no caso que você trabalha pra você. Mas, o que eu quero falar é que se tem muito disso, é porque tem demanda. Se você sabe trabalhar bem, e você, depois que estiver regular aqui, você pode encontrar um trabalho super bem disso. Ou não só encontrar trabalho disso na sua área, que você é esteticista. Ou você pode vir, tem o dom e nunca fez nenhum curso. Você pode fazer esse curso aqui. Ou você pode fazer esse curso aí no Brasil e vir já sabendo. Ou você já tá aí no Brasil, sabe fazer tudo isso, e vem pra cá e pode te ir muito bem. Pode ir muito bem. Porque tem muito centro de estética. E o que que é? É tudo de estética, né gente? Eu até fiz um vídeo, eu indo na esteticista aqui, onde eu faço a sobrancelha e o bigode. Eu deixei um blog, eu vou deixar aqui na caixa de descrição pra você ver esse vídeo. De esteticista. Olha pra você ver, uma esteticista ela trabalha só, no verão contrata outra pessoa, porque não tem tantos clientes e ela dá atendido sozinha. E no verão tem mais gente, ela contrata mais gente. Mas depois, isso aqui onde eu moro, agora numa cidade grande, né? Por quê? Porque a Espanha, as espanholas estão começando a se arrumar muito mais. Graças a Deus. Gente, ela se cuida bastante, né? Não tem comparação aí com o Brasil, mas sim que se cuida muito. Então tem muito centro estético e tá tendo muita demanda desse tipo de trabalho. E uma vez que você tá aqui regular, você pode abrir sua própria empresa, gente. Olha pra você ver. Você começa trabalhando com uma pessoa. Quando trabalha bem. O povo te quer. Te solicita pra fazer a unha. Pra fazer maquiagem, pra fazer a sobrancelha, depilação, tudo. Tudo que engloba a estética. Até de salão de beleza, tudo isso. Depois você abre seu negócio, você já vai conseguir clientela. E daí vem mais. Olha aí gente, trabalhar no que gosta. Você que tá querendo vir aqui pra Espanha. Controla de unha, de esteticista, de estética, né? Tem demanda sim. Tá? Tem demanda e cada vez vai melhorando. Teve esse parão, né? Que parou o mundo inteiro. Que todo mundo já sabe. Mas vai voltar. Tá? Tá voltando já. Então é isso. Uma dica. Vem. Vai trabalhar no que surgir. Pode conseguir um trabalho disso. Trabalha bem. Pode montar sua própria empresa. Trabalha pra você. Tem. Tá. Outra coisa que tem muito aqui, gente. É a hostalaria. Eu tenho que falar outra vez. É porque é o que mais tem. E é onde mais demanda tem. Ainda, graças a Deus. Teve o parão, né? Parou. Né? Porque por causa disso tudo que aconteceu. E que ainda existe. Mas os espanhóis fazem vida nos bares. Vida nos restaurantes. O lazer deles é no bar. É no restaurante. É como faz frio, né? Porque no verão você vai pra praia. Mas muitos tá lá no tiringuito. Tá lá nos barzinhos. Nos botequinhos, né? Então, olha aí. Vão comer fora. Vão. Vão comer. Vão jantar. Vão. Sai no fim de semana. Tem gente que nunca cozinha um domingo na casa. Tudo é comer fora. Pra vocês? Pra que vejam que tem. Tem. Eles fazem vida fora. Agora não tanto, né? E muita gente tá sem trabalhar. Mas... Mas... São como uma ave fênix. Surge de la feniça. Né? Então, a hosteleria, restaurante, bar, hotel. Tudo isso que engloba a hosteleria. Isso tudo vai voltar a ser o auge. E vai haver muita demanda de trabalho nesse assunto. Da hosteleria. Quem não sabe, eu já fiz vídeos aí. Eu vou deixar tudo aqui na caixinha de inscrição. Vocês fazem aí uma maratona de ver aí meus vídeos, umas playlists de tudo. Que tem tudo já falando sobre essas coisas. E tem onde eu trabalhei. Onde mais eu trabalhei foi na hosteleria, gente. Desde que eu cheguei aqui, até faz pouco, faz nada. Quando nasceu a neném, eu tive que... Que não tinha muita... Né? Porque a hosteleria é dura, hein? Trabalha sábado e domingo. Então, eu comecei a trabalhar na limpeza. Na empresa de limpeza. E agora, pra quem não sabe, eu tô aí numa fábrica, num matadeiro de frango. E tô trabalhando aí nessa empresa. É uma empresa grande. E bom, não é isso o vídeo. Então, eu trabalhei muito, sabe? Eu deixava um trabalho e ia pro outro. Nunca fiquei sem trabalhar na hosteleria. É muito escravo. É muitas horas. É muito de tudo. Muita coisa ruim. E tem coisa boa também. Pouca, mas tem. E... Eu trabalhei muitos anos disso. Então, é isso. E sempre aqui, no meu pueblo. Ou em algum pueblo aqui perto. Eu nunca trabalhei na cidade. Deve ser muito melhor na cidade. Do que aqui na cidadezinha. No interior. Porque na cidade, o povo é mais com pressa, né? Vem café, vaza. Vem café, vaza. Café, cerveja, shopping. Tu, né? É tum, 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 tum. E no pueblo, como eles são mais tranquilos, eles vêm e encontram a sua vida. Encontram do vizinho. Encontram, né? Então, é isso. Mas tem muito trabalho. E se é no sul da Espanha ou na zona de praia, né? Vêm muitos turistas. Nossa, tem que ser uma loucura trabalhando, mas tem trabalho, sabe? Então, é isso. Hostelaria, gente. Esses são trabalhos normais. Que seguramente, quando você chegar aqui na Espanha, você vai trabalhar em algum desses. E também cuidar de idoso, né? Que eu tava esquecendo de falar. Mas hoje eu não vou falar muito sobre isso. E também, né? Os nossos idosinhos é que cuidar-los e também tem trabalho disso. Não muito, gente. Não pense que eu tô falando que tem chegar e trabalhar, né? Assim não, hein? Tem trabalho, mas não é muito. Quero dizer que dentro do pouco que tem, esse é o que mais tem, tá? Não confunda. Não vamos confundir. Tá? Então, o que eu queria falar pra vocês também. Ah, que eu tô vendo muita grua. Eu tô vendo muitas obras públicas, né? Aí já não tem nada que ver, mas é de construção. Eu tô vendo muitas gruas ultimamente. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal que tá voltando. Tá voltando a construção. Então, pra homens, na construção, é menos duro que no Brasil, eu acho. Meu marido trabalhou na construção, eu já falei pra vocês. Tem vídeo aí no canal, hein? Sobre isso. Vai no meu canal e vê todos os vídeos. Tem muito vídeo disso já, hein? Eu já tô quase um ano com o canal. E tem muitos vídeos falando sobre isso, tá? Vou deixar também aqui o link desse vídeo de trabalhos aqui. Então é isso, gente. Eu queria falar pra vocês que eu já tô perdendo aqui a noção. São os trabalhos que eu falei de esteticista, de garçom, garçonete nos bares, hosteleria. Também, se você sabe o inglês e vai pra zona onde vem muitos gringos, muitos britânicos. Sabe, o inglês sempre é bom, gente. O inglês ajuda demais. Quem pensa aqui, quem fala aqui não mente. O inglês te dá um abanico mais de possibilidade, tá? Então, se você sabe o inglês, beleza. Aqui fala o espanhol, claro. Mas eu tô falando que o inglês é fundamental. Meu sonho é aprender o inglês. Então é isso, gente. Tem sim demandas desse tipo. Tô vendo muitas gruas. Tá vendo... Isso significa que tá... A coisa tá devagar, mas tá subindo. Então isso é bom. Te dá esperança. Você que tá querendo vir aqui pra Espanha e tá querendo... E isso é bom sinal, né? Bom sinal. Gruas, gente trabalhando. Começa os bares, já tudo já tá normalizando. O ano que vem vai ser muito melhor. Se Deus quiser, vai ser muito melhor. Então sempre vai haver mais oportunidade. No começo vai ser difícil. Eu já falei pra você, né? Vai ser muito difícil no começo. Mas não vai ser impossível, tá? Eu sou bem. Então é isso, gente. Não quero enrolar mais. Aí, presta atenção. Vivo. Concentra. Nem sei mais o que eu ia falar. Não anotei tudo. Ah, cuidado, hein? Cuidado com esse negócio da placa elíptica aí. Se você for trabalhar, pede pra cobrar. No final do dia, dinheirinho na mão, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com a galera. Ativa o sininho aí. Quando chega um vídeo meu, trilililinho. Chega aí pra você no seu celular. Ativa a campaninha. O sininho. Tá? Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.